Segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme. Prima, segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme, vai me amar. Prima, segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme. Prima, segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme. Prima, segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme. Prima, segunda, terça, qualidade, basta ver, o Luís, o Guilherme. A Cicciu vai a racontar A Cicciu vai a racontar A Cicci 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 vai a racontar O que você acha? O que você acha?